Música 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 E galera, amanhã de domingão, hoje é outro dia, ontem nós passamos, fazer um resumão, ontem nós passamos com as 3 motos, 308 na Cocodrilo, 319 na Hayaturbo e 317 na H2, com uma série de coisas que a gente tem que melhorar, eu acho que nós temos potencial para passar bem acima dessa velocidade com a Hayabusa, porque a moto patinou bastante lá em cima e aqui embaixo a moto foi com pouca pressão de turbo, então A gente vai melhorar o tune do ECU e eu acho que essa moto aqui vai passar em uma velocidade surpreendente, a H2 acabou cortando algumas marchas, estava com um ponto de corte RPM que a gente deixou para testar hoje, então eu baixei o ponto de corte RPM e nós esquecemos de voltar a rotação no que era, então é uma moto que eu acho que também vem mais velocidade hoje e nós vamos colocar tudo que dá na Cocodrilo, a gente está só com 70% de nitro, então hoje a gente vai habilitar 100% do nitro na moto, habilitar 100% do nitro na moto Vamos por potência, eu quero passar com aquela moto lá pelo menos acima dos 310 por hora, então fica aí, confere, esse vídeo vai ser massa, vai ter muito conteúdo sobre preparação e se Deus quiser, é hoje e o recorde vai para o pau Deixa eu te contar, a gente comprou uma cola usada, velho Essa usada ele me deu Nossa Não fala mal do cara, mano Não, desculpa O cara estava trabalhando no feriado, 1º de maio E o cara me deu uma cola e você está falando que é usada Ele é igual eu então, né Não, você não trabalha de feriado, você sabe disso Eu não me lembro de um feriado que eu não trabalhei, sexta-feira santa Eu trabalhei, idiota, eu fui lá para a vacina, meio da tarde Ah, eu não lembro disso Deus que me perdoe, tá, Jesus Galera, já que a moto é litro, né, tem que trazer um pouquinho de gás, né, porque o gás é muito bom, o problema dele é a hora que ele acaba, né, então Estou fazendo a cola Para colar o radiador aí, ó Curou aí, ó O idiota, ontem, baixou tudo a moto, falei para ele não baixar tudo, não, foi lá e moeu a moto Então, sempre assim, o cara, para, não aguento mais Ô, mas o que tem que fazer para pagar dois trocar margem? Ah, aguentar para soltar Cara, ele insiste nisso, né, cara, troca tudo, meu Não, cara, porque a posição é muito melhor Você acha que eu coloquei um airshifter e um afrotec para... Cara, bota na 14 Vamos tirar o truque então, para tirar o peso da moto Vamos arrancar O que você acha? Acho top Perguntou se eu escutei o que ele falou Eu falei que eu não ouço tudo que ele fala, porque 90% não aproveita Então Eu queria ficar no hotel hoje, mas ele não me deixou Por mim estava bem, eu estava olhando o mar lá, meio de cantola, mas estava Olha, ali deu para ver o mar, o problema é que tinha um milhão de prédios na frente Ô Maurício, quer falar um negócio sério? O jogador de mota solta 3,200, vamos botar 14? 14? 14 14,200 ela gira Com vontade, hein Fernando? Confia nela Vamos deixar o motor no final Ele quer por 14,200 Só se ele quebrar não ficar lá me enchendo o saco lá todos os dias com a moto, é só largar a moto lá e embora Esse motor é reserva, não tem mais um motor Se você quebrar, aí é tudo com você Ah, é minha culpa no caso daí Não, tá certo Bota para girar 15,30 então Não seja a sua culpa, mas quem vai arrumar é você Sim, eu vou arrumar, mas eu não vou ficar lá contigo duas semanas Não, então você faz mais rápido, porque eu não vou embora enquanto ele estiver pronto Ô Paraná, quando o Murilo foi para lá, agora da última vez, você achou que ele ia ficar mais de 20 dias? Ele disse para mim, vai ficar essa semana e tal, daí eu disse, graças a Deus né cara, vai ficar só essa semana Ele falou isso? Aham Porque a hora que ele sai de casa ele falou assim, não, eu vou lá para ficar mais vezes Não, ele mentiu para mim, ele não é bobo, você é louco de esperto, malandro E a troca, até hoje ele me liga, a Japa é testemunha e fala, eu fiquei lá 22 dias no dia de ir embora, ele quase chorou No dia seguinte, a saudade dele era tão grande que ele ficou duas horas comigo no telefone Estou mentindo? Pode falar Não, é, você fica mesmo, duas horas Cara, é esse desgraça, desculpa a palavra, é esse infeliz que me liga, eu desligo na cara dele direto Direto O nome dele na minha agenda está escrito assim ó, não atender após as 22, quando ele liga já para mim não atender Mas ele sempre liga após as 22 Meu, esse arrombado me ligou um dia, era meia noite quase cara, acordou até minha filha E esse arrombado ficou até umas duas horas da manhã no telefone Foi, foi mesmo Tu lembra disso meu? Porque a conversa não estava boa, era isso? Cara, tu tem mulher velho, quer conversar vai na Ana Maria Braga Já posso ficar assistindo Big Brother, eu fico falando com você cara E daí? Como se ele não assistisse, que ele assiste mais que eu Ele está torcendo para o Gil do Vigor É, eu também Eu gosto da Juliette Quando tu fica muito de perto assim com a câmera, Marília, meus seios parece que é grande Ó, tu fica pega de canto aqui ó Parece que é Eu estou pegando o radiador Não, tu estava com a câmera aqui ó Sim, mas estava pegando o radiador Que nem agora, tu está pegando aqui e parece que ele é grande Só quando disse agora eu vou dar um pouquinho Ó, detalhe, a Feltec mandou 10 camisetas para mim Ele está usando todas e não serve para ele Mas essa serviu A serviu eu estou te rodeando cada dia mais Serviu porque eles ganham A sorte que paga bem Não pagasse bem Peixinho, coisinha Hoje é camaroles né, que nós vamos comer com pão de algodão É, isso pode ser Hoje é camaroles Marca essa aí, hoje se virar recorde Se der recorde, eu vou pagar uma coisa especial para você Amém Em vez de ser um McDonald's vai ser um burguenquinho O barato do dia É o barato do dia Então aqui ó, furou Pegou o pneu ali ó, está vendo ó Ó, bem ali ó Rasgou aqui e rasgou aqui Então aí eu fiz a solda aqui agora Vou esperar secar e vou dar mais uma Uma camadinha de cola E isso daí tipo, resolve ou é só... A gente espera que resolva né Marilha Até porque se não resolvesse não ia colocar né Desculpa ignorância Mas... Então, eu acho que vai cara Até porque não esquenta muito né Vai no máximo a 120 graus Então... Não, é uma passada, ele esquenta na massa e vai Acho que vai dar certo Acho que vai colar Essa cola é furiosona mesmo Então, quem armou a cola para nós foi o Costella ali O do Subaru aí ó Caralho Massa pra caramba Cara da arrancada Cara da arrancada com esse Subaru aí ó Cara é louco velho Valeu Costella Cutella Como é que o bagulho não tá gelado né Que eu esqueci de gelar ele né Mas... Ele não tem parâmetros de nada Ele não cuida os parâmetros, tá ligado? Tipo assim, vai testar uma moto Bota o drag e testa É por isso Daí ele anda com a moto Bah pois é, não sei como é que tá Mas daí tu comparou com antes Não, eu tava sem pilha no drag Ah, eu tava sem bateria no celular Então... Você já viu um piloto de Fórmula 1 Pegar e começar a medir as coisas no carro Apertar a roda Carregada Essa função é sua cara O Ayrton Senna Eu tô fazendo todas as coisas que era pra você fazer Você não me agradece Você só me critica O Ayrton Senna Ele virava as noites mexendo no carro Junto com a equipe Ele dizia ó meu Pá pum Entendeu? Siga isso cara como exemplo Tchau lá cara Tchau 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 Não acabou nada né? Cara Vai testar lá, mas eu acho que ficou perfeito, mano Só ficou cola em tudo Ela cola lá se você tiver Valeu Levou meu amigo pra passear Obrigado Milata Ó Alegria voltou, pronto Alegria voltou Alegria voltou Alegria voltou Alegria voltou Alegria voltou Alegria voltou Mas tiozão, você queimou de propósito? Nada, tio, juro que não Eu tava nem vendo as lâmpadas Olha que eu ouvi piscar e falei, é a bola Mano, na hora que você saiu o goabalho, eu falei Fudeu, não vai buscar nem fudeu Demorou pra pegar, cara Valeu, Murilo Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Obrigado, mano Olha o gordão Cara, é... Agora vou dar uma passada com o Nitro Tem 70 cavalos de óxido Eu pretendo passar acima dos 310 Passou 308 ontem O vento tá aumentando pra cá Então se passar 310 eu tô feliz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tchau, tchau. 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 E aí, Paraná. E aí, Paraná. O que você achou? Fala aí. Continuou, engatou, falhou, virou um caralho ainda. Deu um cavalo de pau. E aí, caralho, 330, porra. 330, caralho. Como foi essa puxada? Tá louco, cara. A moto é demais, velho. Empurra muito lá em cima. Empurra demais, demais, demais. Eu acho que essa moto, que sai um pouco mais firme aqui na largada, vai virar mais de 330 lá em cima. Lá em cima, ela tem os correntes, a gente se fudida, velho. 330, porra, essa passada, cara. Viu lá em cima? Ela não andou, cara, até os quatrocentos. Até os quatrocentos não vem da largada. Viu o barulho do turbo, cara? Viu? Lá em cima, gorda, ela vem assim, ó, de baixo, você... Eu falei, meu Deus, tem coisa errada, é muita pressão. Acabou a puxada, né? Meu, é absurdo a potência lá em cima, cara. 800 metros, cara. Meu, e a câmera, a frente tirando do chão constantemente, assim, ó, e ela cai desalinhada, porque o vento tá pegando de lado. Ela levanta e cai torta, assim, ó, não vou tirar a mão, não vou tirar a mão. Ô, meu, que massa, velho. 330. Vai, puxadinha. Puxadinha, 330. 330 e nem foi a melhor. Depois, quarto, foi meu, eu acho que vedou a válvula. Quinta. Vira na fotocela. Ela fatirou de tudo que marcha. Cara do céu. Meu, Gordo, lá em cima. Se não tivesse um chinco, velho, do céu. Margordo, lá em cima, eu falei, meu, essa moto vai quebrar. O barulho, assim, ó, acabou. Ah, eu tenho que frear. Parei assim na grama, um tanto assim pra passar reto, ó, um metro na grama. Aproveitei todo o espaço, que hora que eu passei, eu tirei a mão e levantei. Pra não sonhar. Cara do céu. 330 por hora, pô, cara. Ai, caralho, abre aí que eu vou pegar o logo, é a topa. Você quer ver o bárbaro estranho? O quê? Hoje. Nossa, o on-board do C325. 100, 200. Olha o 100 a 200 nessa moto. Já me jurei na hora. 200, 300, velho. 4,8, mano. 250, 1.9, velho. Rapaz, esse nome é embaçado, velho. Carro pra fazer 100 a 200 em caso de 4 autos tem que ter... 750 a roda. Carro pra fazer 100 a 200. O cara fez 200, 300. É rápido, meu, play. 1.9. Olha, só pra vocês terem uma noção aí no vídeo, eu vou dar uma referência. Ele mediu 200 por hora, 250, fez 1.9 segundos. Eu gravei uma Lamborghini de mil cavalos de roda, ela fez 3.1 segundos. Ele fez praticamente quase metade aí. Você gravou tudo bonitinho lá? Eu também. Ele passou 300 mil e tal. De painel? Ah, agora que velocidade? Agora! Caralho, mano! E pra frear, de boa? Cara, eu não posso frear porque o radiador tá pegando pneu seu freio forte. A hora que passou, eu saí da bola, quase voei da moto assim. Freio uns 150 metros depois. Eu parei assim, ó, da grama, tipo, 1 metro da grama. Usei tudo, 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 até chegar na grama. Cara, é muito rápido, meia milha, 330. Na verdade, é fora da curva. Você vai ver esses negócios só na gringa. No Brasil, eu não tenho, é só na gringa esses trem. Cara, 4,8, de 200 a 300. Eu nunca tinha visto, velho. Nunca tinha visto, não. Na casa dos 4. A H2 fez acho que 5 vezes. 6,30, 4,8. É muito rápido, cara. 6, é quase um segundo. A dele é uma S1000RR 2020, já tá nas novas, preparada. E o moleque tem shape de piloto. Deve pesar 60 kg, moiado. Meteu em 8 segundos, 200, 300, 10 S1000, preparada. Aí você imagina o ônibus, metade. Tá louco. Pesando 110 kg. 110 kg. Pequeno. Pequenininho. Só bom, manhã. 110 a 300. Metade, não tem. 1 e 4, que pressão. Dá pra enfiar 3 kg, mas a pista não ganha, não é. A gente para um por outro. Ah, eu vi, eu vi. Falei, meu, o barão do motofrano, eu não vou tirar a mão, o meu desgovernando. Deu, né? Levanta e põe a cara no chão, assim, ó, trepidando tudo. Não vou tirar a mão, não vou tirar a mão. Um, passou. Falei, não vou, não posso frear. Sai da bolha, assim, ó. Freiei, tipo, assim, ó, uns 150 metros depois da bandeira. Assim, apareci na grama, um metro. Você vai ver no on-board, bota travando, parou. Meu, puta que pariu, meu, foi. Falei, essa foi. Alô, 330 por hora. Tribado. Meio de alívio. Meio de alívio. Parabéns. O que aconteceu? Paz, o antistep da H2 incinerou minha calça aqui. Dá uma olhada. Ainda bem que estava de bota, senão ia fritar as penas. Nossa, é verdade. Tá vendo, gente, ele reclama de ter que usar bota. A bota, agora ela mostrou por que que ela existe. Da Inésia, né, pai? Agora a moto provou seu valor. Isso é pra ele nunca mais querer passar de chinelo, de tênis, de bermuda. Eu calço, eu calço 47, essa bota aqui, ela é 45. O bagulho tá arregaçando meu pé, essa porra. Te salvou, que você ia levar uma fritada. Eu não sei se é pior. Eu vou ter os dedos amputados, que a bota dois números menor ou dá uma queimadinha. Acho que a queimadinha é Sarah, o dedo não. Os dedos amputados, que exagerado. Eu vou ter o nome para dizer... 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Caraca! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E galera, a gente está aqui no alinhamento para dar a última passada de todas. Mas infelizmente teve uma quebra ali no fim da corrida. Uma Corvette quebrou. Então por hoje é só. A gente ia dar mais uma passadinha com a H2. Ia tentar melhorar um pouquinho mais a velocidade. Mas vai ficar para o próximo evento. Deu tudo certo. Sem quebra. Graças a Deus. Não tivemos nenhum problema. Forou um radiadorzinho que a gente conseguiu consertar. Então o fim de semana foi inesquecível. Foi inesquecível. Foi para testar a coisa para caralho. Muita coisa. Estava chegando devagarinho lá. E ia chegar lá. Ia vir mais agora. Eu acho que ia vir mais. Vamos deixar o gostinho de quero mais para a galera. É verdade. Galera, então gostaria de agradecer novamente aqui ao Maurício. Que está desde a semana passada. Desde o meio da semana passada lá em casa. Ao Fernando que está no Médio Esforços. Para mexer nas minhas motos. Eu volto a dizer. Isso aqui é fruto de um trabalho conjunto de todo mundo. Ninguém consegue fazer um resultado desse aqui sozinho. A equipe aqui é o Pedrão. Toda a minha equipe. A Japa está aí. O Pedrão. Todo mundo que me ajudou aí. Agradeço a todos. Agradeço a todo mundo que segue o canal. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Convido a vocês a assistirem os vídeos do Fernandão. No canal dele. Fala o seu canal, velho. Agradecer os meus patrocinadores. Galera, sem eles eu não estaria aqui. Eu não poderia. Eu não teria condição de estar fazendo isso. Então agradecer. A Feotec. Agradecer a RS Performance. Agradecer o Fante que me ajuda muito. O cara de cavalo ali que vai buscar comida para nós. Mostra o bombado. Ele ficou bombadão com a camiseta aí. Olha, olha. Você, cara, fala com isso, velho. Deu inveja, na real. Deu um pouco de inveja. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. São inscritos no canal. Agradecer a todos que torceram. Que estavam na live. Meu, tinha muita gente nas lives. Nós botamos o portão no mapa. A gauchada inteira na live, cara. Tem que respeitar os gauchos. Tem que respeitar. E agradecer o Viralata Chico, que fez todas as lives também. Então, galera, obrigado por todos aí que acompanharam essa saga do fim de semana aí. Até o próximo vídeo e que venham mais resultados como esse e mais fim de semana como esse. Dá tchau aqui no vídeo, seu idiota. Seu trouxa, seu trouxa. Valeu, galera. E até o próximo. Valeu.